Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição 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 e Legendas por Querida Criança de Deus Parece que o jogo tá bom Muito melhor que Millis Morales Patérico Xandão nunca vai ser presidente Ai, se Deus quiser não mesmo, viu? Que eu não tô disposto a lutar por um bando de gado que nem sabe pelo que luta Dia após dia, escravos do sistema Eu realmente não sei se eu quero tá na posição de defender pessoas que não querem ser defendidas Porque elas nem sabem que elas precisam ser defendidas A pessoa burra, ela não percebe que ela perde a liberdade dela Target located at Harlem Fish Market All teams converge Lizards across the river I'm not gonna make it in time Miles, the Hunters tracked Connors to the Harlem Fish Market Lizards I'm on it Sounds like Craven's checking off pisses We don't have much time, move Uh, guess we'll chat later Genki, the Lizards are loose at the fish market Must be sushi night You still got the hunter drone you hijacked? It's really tough hiding it from my mom, but yeah, I'll boot up and see you there Ah, o jogo tá naquela mesma pegada, mano É uma pegada Mas é legal, vale a pena jogar isso aqui Eu acho O que não valeu a pena jogar foi o Millis Morales Nossa, aquele Homem-Aranha lá é nojento demais Muito ruim História podre Tudo Gourmetizado Negócio esquisito Caramba, tô sortendo um caminhão errado Caramba, tô sortendo um caminhão errado Caramba, tô sortendo um caminhão errado Não bem Ok Onde você está, Connors? Garagem pode levar pra ele Connors Connors Ele está por conta Ele está por conta Cheirão, tive minha primeira relação sexual esses dias com uma menina, desenrolei só na conversa Puxa vida, que bosta, Lucas Aquele é, velho, nossa senhora O jogo do Batman é legal, mas é muito maçante também de jogar Chega uma hora que, nossa senhora Quando que vai sair esse jogo pra PC, afinal de contas Esse jogo aqui vai custar um milhão de real, mano Por que que o Homem-Aranha, nessa história que ele tá falando Com essa simbiose Apenas terminado aqui, os civilios estão todos seguros Como você está vendo? Esse avião não vai parar Estou bem atrás de você Vamos pegar isso juntos Não há tempo É hora de ir embora, garoto Oh, não, não, não Spider-Man, ele tem Defensas Spider-Man, espalha Spider-Man, espalha Moe Over there Go over to Cambridge Moe, moe, moe One of them, remember? No, that's it Alley, you brought three Ponto Jogo mal feito Você tá achando mesmo? One, two, three Alley O jogo tá bom O David Jones já fez corte falando, hein David Jones Zerou todos os Homens-Aranhas Xandal, você tem que reagir direito e não só assistir Tem que pausar o vídeo e fazer alguns comentários Nem pra reagir você presta, meu Deus do céu Ô, Jãozinha, é só você ligar a live aí Fica reagindo do seu jeito Tenho certeza que todo mundo vai querer ver Tchau, tchau, tchau